Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe divisão com números decimais. E a dica para não errar mais é igual às casas. Sim, aqui tem um número depois da vírgula. Então, 13, coloco uma vírgula e acrescento um zero. Uma casa decimal no 13, uma casa decimal no 0,4. Tira a vírgula agora. O que ficou? 130 dividido por 4, porque a zero à esquerda não conta mais. Vamos dividir? 13 dividido por 4, cabe 3. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12, sobra 1. Desce o zero. O número vezes 4, que mais chega próximo de 10, é 2. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, sobra 2. Para continuar dividindo, acrescento um zero, uma vírgula no quociente. O número vezes 4, que vai dar 20, é 5. 20 menos 20, zero. E essa foi a nossa dica de hoje. Beijo e até o próximo.